Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal eu vou explicar pra vocês como que funciona e como que você vai ativar o 4x4 da sua Chevrolet S10. Vou mostrar o 4x2, 4x4 e o 4x4 reduzido, como que você vai ativar certinho, corretamente, pra que na hora que você for ativar o 4x4 ou então o 4x4 reduzido, não estragar a sua tração da caminhonete, beleza? Então bora pro vídeo, antes disso se você tá pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho No Carro com o cupom BONANI10, você tem 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar. Com o cupom BONANI10, 10% de desconto. Pessoal, então vamos lá, aqui estamos com essa S10 2020, se você quiser saber mais sobre ela e etc, avaliação completa dessa caminhonete, vou deixar o vídeo dela aqui no link da descrição, mas vamos lá pro que interessa. Galera, lembrando que essa caminhonete aqui, a tração 4x4 dela, ela é igualzinha desde 2012, tá? Então 2012 até 2023 vai ser o mesmo jeito de você ativar a tração 4x4, 4x4 reduzido e etc, tá? O seletor eletrônico é o mesmo. Vamos entrar aqui na caminhonete, eu vou dar uma partida nela e vamos lá galera, olha aí que bacana. Essa aqui é modelo LT automática, olha que bacana, dei uma partida nela aqui e vamos lá galera. Aqui embaixo a gente encontra então o câmbio automático e o seletor eletrônico pra gente colocar aqui, 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Vamos explicar certinho galera, pra você não fazer nenhuma besteira na hora de você ativar o 4x4. Primeiramente galera, o 4x2 aqui, ele é a tração traseira, ele vai ficar só traçado as fodas traseiras. Ela não tem a tração integral, entendeu? Então ela não vai saber certinho a hora que ela vai ativar e etc, é diferente, tá? Ela sempre vai estar utilizando aí a tração 4x2, tração traseira. Ela tem até o controle de estabilidade, de tração etc. Aqui galera, é o seguinte, quando a gente estiver no 4x2 e quiser colocar no 4x4, a gente consegue colocar utilizando até 100km por hora. Então por exemplo, se você estiver dirigindo uma caminhonete aqui numa via a 80km por hora, 50km por hora, até 100km por hora, você consegue girar o seletor e colocar ela 4x4. Mas lembrando galera, que você consegue fazer essa transição pro 4x4 com ela em movimento, se todas as rodas estiverem andando igual, tá? Na mesma direção, tudo corretamente, sem nenhuma estar parada. Então por exemplo, se você estiver utilizando a caminhonete, beleza? Você está numa estrada normal, estrada de asfalto, batidão numa reta, e você estiver a 80km por hora, você consegue fazer aqui e colocar ela no 4x4. Normal. Só que se você estiver, por exemplo galera, numa lama, entendeu? Você está atolado no caso. Aí uma roda está mexendo, a outra roda não está mexendo, a de trás também não está mexendo. Aí se você pegar e estiver acelerando a caminhonete, certo? A caminhonete estiver aí, sei lá, a 20km por hora, entendeu? Girando as rodas e tal, 30km por hora, girando bastante. O que acontece pessoal? Aí vai dar um problema se você pegar e querer colocar no 4x4 em movimento, tá? Você não vai poder fazer dessa forma. Aí no caso, quando a caminhonete estiver, digamos assim, atolada, você precisa parar a caminhonete, beleza? Ela tiver zero movimento, aí você vai lá e vira para o 4x4, tá? É só você girar aqui que você coloca no 4x4. Então galera, é bem interessante você ficar esperto quanto a isso. Então galera, é bem interessante você prestar atenção nisso, tá? Você pode ativar o 4x4 dela com ela em movimento, porém, todas as rodas girando certinho e de preferência numa reta, beleza? Aí você consegue fazer isso até 100km por hora. Se você estiver atolado, ou então um pneu está deslizando, o outro está parado, não está girando, você pega, para a caminhonete e aí ativa o 4x4, beleza? Aí galera, agora o ponto é o seguinte. Quando que você vai ativar a tração 4x4, que é o normal? 4x4 ela vai traçar as quatro rodas e você consegue utilizar a caminhonete aí andando normal. Você vai ativar essa tração, galera, numa estrada quando você está, por exemplo, uma estrada arenosa, entendeu? O carro está deslizando o pneu bastante, numa grama, o carro está deslizando, etc. Até mesmo num brejo, está passando num brejo e tal, você ativa o 4x4 para funcionar as quatro rodas, entendeu? Traçar e gerar as quatro rodas. Aí você faz dessa seguinte forma, que eu falei para vocês, beleza? Você pode ativar. Lembrando que não é legal você ficar dirigindo com a caminhonete traçada. Você colocar a 4x4 numa estrada de asfalto e ficar utilizando a caminhonete traçada. Primeiramente, você vai forçar mais a caminhonete, pode aí dar alguns problemas, tá? Questão aí do diferencial. Então, não recomendo você ativar e andar com ela 4x4. Eu falei que você consegue ativar 4x4 até 100 km por hora, etc. Vamos supor que você está andando, pessoal, numa estrada batida de chão, uma estrada de terra batida, certo? E aí você vê que tem um morro lá e vamos supor que está chovendo, por exemplo. Aí você já pensa rápido e sabe que lá naquele morro lá em cima ela vai começar a deslizar e não vai conseguir subir, certo? Aí você está a 50 km por hora numa descida ou então numa reta. Você pode pegar e já ativar o 4x4 para agilizar o seu processo, entendeu? Para a hora que começar a subir um morro ela não patinar e ela conseguir subir tranquilamente. Feito? Então é para isso nessas ocasiões que você vai ativar o 4x4. E aí, galera, o 4x4 low, que é o reduzido, é aquele 4x4 que a caminhonete fica extremamente forte mesmo, reduzida. Que é quando você precisa utilizar aí com uma força bruta mesmo. Vamos supor, subiu um barranco ou então está numa lama muito forte, numa água. Vamos supor, a caminhonete aí está quase na metade dela, cheia de barro e tal. Um brejo bem forte mesmo, aqueles brejos bem complicados aí de se passar. Você coloca o 4x4 reduzido. E aí eu vou mostrar para vocês como que você faz isso, tá, galera? Aí o 4x4 reduzido, galera, você vai ter que pegar e colocar a caminhonete no neutro, tá? Você vem aqui, beleza? Colocou no neutro e aí você coloca no 4x4 reduzido. Se você quiser também colocar ela no 4x4 reduzido, ela já vai estar primeiramente no 4x4, né? Mas se você quiser pegar e colocar ela no 4x4 reduzido dirigindo, até que você consegue. Mas não é o recomendável, tá, galera? Eu acho melhor você pegar e colocar aí no neutro primeiramente e depois colocar no 4x4 reduzido. O que acontece? Quando você precisa colocar ela no 4x4 reduzido, provavelmente você vai estar atolado, entendeu? Ou então você vai estar quase parando porque a caminhonete não está tendo força, etc. Aí você pega, freia a caminhonete, coloca no 4x4 reduzido, que é só você girar a bolinha aqui. Daqui a pouquinho eu vou fazer a demonstração para vocês. E aí, beleza. Aí depois você coloca no D novamente e aí a caminhonete vai começar a dirigir. Se caso não ativar o 4x4 reduzido, galera, você dá uma ré, dá uma acelerada nela e tal para eles perceberem e conseguirem traçar, certo? Às vezes não consegue fazer isso daí. Mas vamos lá. Aqui vamos supor que eu queira ativar então o 4x4, tá, galera? Eu vou colocar aqui, ó. E aí ela começou a piscar, tá vendo? Ela piscou, agora ela está traçada. E o que acontece? Quando ela traça, ela avisa aqui no painel, tá vendo? Em laranja. Por que isso, galera? Para você ficar ciente, para você não fazer cagada de ficar utilizando o carro, por exemplo, na cidade ou então no asfalto e tal, fazer curvas com ela traçada, que isso aí é prejudicial para a caminhonete e também é perigoso para você mesmo, tá? Então não é interessante você ficar utilizando a caminhonete no 4x4, tá? Aí, beleza. Você ativou o 4x4, coloca no D e você já pode dirigir a caminhonete normal. Vai ser nesses casos que eu passei para vocês. Num lugar aí que você vai estar deslizando, num lugar aí que tem um morro meio íngrio para você subir, você traça a caminhonete e beleza. Aí, galera, se você está aqui e você quer colocar ela no 4x4 reduzido, você vem aqui e dá mais um toquinho. Ela vai piscar várias vezes, entendeu? E aí já ativou o reduzido também que está aqui mostrando no painel que ela está traçada. Então ela está aqui, no caso, reduzido. Agora ela é bem mais forte. É para você subir morro, para passar embrejo bem feio mesmo, que daí ela consegue passar normalmente. E aí, galera, para você voltar ao normal, é simples. Você pega, volta aqui, pronto, voltei, ela já está voltando. Aqui já era 4x2, beleza? O que eu recomendo, galera, não tentar ficar colocando a caminhonete, traçar ela em movimento. Melhor você pegar, frear, colocar no N e já pega e traça a caminhonete. Mas, como eu falei, se você estiver dirigindo, estiver numa reta, dirigindo aqui a 50 km por hora e lá em cima tem um morro que você percebe que vai ter uma dificuldade para subir e precisa traçar ela, aí sim você pega, está a 50 km por hora, até 100 km por hora, você pega e pode traçar ela aqui, normal, que ela vai traçar mesmo em movimento. Mas lembrando que todas as rodas precisam estar em movimento. Se uma não estiver em movimento, vai dar algum problema aí. Geralmente o sistema nem deixa, mas às vezes pode ser que dê um problema. Aí, galera, tem mais uma dica bônus aqui que vocês não vão conseguir perceber. Aqui a gente tem, está vendo, um N, tá? Esse N, o que acontece? É para você deixar neutro a tração da caminhonete inteira. Você vai pegar, você gira. Eu não vou fazer isso aqui porque eu não gosto, não tenho motivo de você fazer. Mas você pega, você gira até aqui e a hora que chegar no N, você vai girar e segurar ela por alguns segundos e aí vai acender o N aqui. Quando acende esse N, galera, o que acontece? A caminhonete, ela fica neutro. A tração dela não vai funcionar, entendeu? Então você não consegue. Mesmo você colocar no D, o carro não vai andar, ele vai ficar neutro, ele vai ficar assim, molenga, digamos assim. Você não vai conseguir utilizar o carro. Para que serve isso? Vamos supor que alguém está pegando e rebocando você e tal, entendeu? Está carregando você, você pega e coloca aqui para não forçar a tração nenhuma. Você coloca no neutro aqui e pronto. Aí você consegue andar normal aí. A caminhonete fica sem funcionar a tração nenhuma dela. Ela fica molenga, entendeu? Ela vai para frente, para trás, normal. Não recomendo. Isso aí é só mais uma dica a mais aí da tração 4x4 dessa caminhonete. Espero que eu tenha te ajudado, galera. Esse foi o vídeo completo mostrando a tração dela, tudo certinho e etc. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento, que é muito importante para a gente. E se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros olham no carro com o cupom BONANI10. Você tem 10% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se teve passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI10, 10% de desconto. Valeu, galera, e até a próxima.